E agora vamos ali conhecer uma coleção de violas que está exposta aqui também no Empório Brasil. E aqui no Betim Rural, no Empório Brasil, descobrimos, gente, uma coleção maravilhosa de violas. E um colecionador apaixonado por esse instrumento. Cláudio Alexandrino, tudo bem? Prazer, Toninho. O prazer é meu ver tudo isso aqui que você conseguiu reunir ao longo da sua vida. E essa viola que você está na mão, é verdade que ela já foi tocada para o Dom Pedro? Isso, uma viola igual a essa. Essa é uma viola de Queluz, né, na época do Império. Então o Dom Pedro II, ele esteve em Queluz de Minas, que é a atual... Queluz era qual cidade? Conselheiro Lafayette. Ah, tá. Aí um violeiro, que é o José de Souza Salgado, que é o violeiro que confeccionou essa viola... Tem até o nome dele aqui. Tem até o selo aqui dentro, José de Souza Salgado. Dentro da viola. Ele tocou para o Dom Pedro II, e o interessante, Toledo, é que ele cita no diário dele, de Dom Pedro, uma viola de Queluz. Então o que é uma viola de Queluz? Ele cita esse tampo aqui, que é um tampo europeu, de pinho europeu, né? E esses desenhos? E são machetarias. Em alto relevo, né? É, isso é entalha, isso é entalha, né? De madeira, isso aqui não é tinto nem nada, né? Coisa maravilhosa. Então assim, Lafayette, né, aqui é do Minas, tinha duas famílias que eram tradicionais, que era a família Meirelles e a família Salgado. E você tem outras violas aí dessas famílias? Tem, tem outras. Por exemplo, essa aqui é uma viola da família Meirelles. Essa aqui. É Benjamin Cândido Meirelles, uma viola fantástica também. Nessa família tinha mais ou menos dez artesãos. Então era muita gente, eram os filhos, deram continuidade ao trabalho do pai. Então assim, a viola foi muito difundida no Brasil também, tanto a do Salgado quanto a dos Meirelles. E aquelas mais claras ali? Ah, isso aqui é o seguinte, porque o nome da exposição é a Exposição Itinerante Viola de Minas. Eu quero contar a história da viola em Minas. Como no meu acervo eu tenho outros exemplares, isso aqui é uma viola de Cocho, que é do Mato Grosso, né? Bem típico da região. Essa aqui é uma viola de Fandango, que é do Paraná. Essa aqui é a mais recente, esse instrumento, 2007. E essa aqui é uma viola paulista, que é conhecida como a viola nordestina, né? Que é a viola de som dinâmico, que é um instrumento bem bacana também. É utilizado até hoje no Nordeste Brasileiro. E nós vamos combinar aqui o seguinte, ó. Daqui uns dias eu vou lá na sua casa e vou fazer várias matérias sobre todas as violas e sobre todos os instrumentos. Combinado? Pra mim vai ser um prazer. Parabéns, cara. Obrigado, Tô Leandro. E vamos ouvir agora o Cláudio tocando, né, com mais dois músicos aqui no Betinho Rural. Ele não só coleciona, não. Ele é bom também na viola. Olha aí. Fui chegando mais pra perto, mais pra perto eu fui chegando. E uma moça na janela, no sul o que tá caçando.